Eu quero que vocês abram suas bíblias por favor em Gênesis no capítulo 6, Gênesis no capítulo 6, como o tema é mais de ti aqui, uma vida cheia do Espírito Santo, eu vou falar sobre as arcas de Deus, o que Deus usou para preservar a vida humana, para preservar as nossas vidas, Deus trabalhou desde o Velho Testamento usando arcas e nós vamos buscar um pouco aqui sobre a arca de Noé, um pouco, no versículo, vamos do 11, do versículo 11 até o versículo 15, depois eu vou narrar mais um pouco sobre isso, a Bíblia diz que a terra toda estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia de violência dos homens e eis que farei perecer juntamente com a terra, aí Deus teve uma ideia, não é? Tudo, o pecado, está tudo uma corrupção, há uma falta de paz quando fala cheia de violência e ele diz assim, mas eu vou fazer alguma coisa para preservar a vida justa, eu preciso de justos e para isso Deus buscou e encontrou Noé e ele falou, faz então uma arca, você conhece a história, você aprendeu no departamento infantil, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e acalafetarás com betume por dentro e por fora, deste modo a farás de trezentos côvados será o seu comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta, eu vou te explicar melhor isso, vamos orar mais uma vez, fecha os seus olhos, cuva a sua cabeça, pai nós te agradecemos em nome de Jesus por tua fidelidade, obrigado pelo poder do teu Espírito Santo, obrigado porque essa é uma noite especial de milagres sobre as nossas vidas, obrigado por esse povo e por essa atmosfera tão maravilhosa Senhor, obrigado por todos aqueles Senhor que num dia de quarta-feira, um dia de trabalho pesado, mas vieram aqui Senhor se deliciar na tua presença, para receber um renovo para os dias de trabalho que ainda vem Senhor, mas através do poder do teu Espírito Santo, o Senhor tem transformado e obrigado por cada um que está aqui, obrigado pelo dom do Espírito Santo, o dom do descanso Senhor, e obrigado pelos milagres e as maravilhas que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, só aqueles que estão preparados para receber algo do Senhor, levanta sua mão e diga nessa noite, o Espírito do Senhor se manifestará sobre mim e eu serei transformado em uma outra pessoa, se você crê nisso, diz glória a Deus, gente é muito interessante porque o povo pecou, o pecado tomou conta da terra, Deus teve uma ideia para preservar o povo e para que as nações viessem depois a existir novamente, Deus então falou a um homem considerado justo, pregoeiro de justiça como a Bíblia diz, e ele falou com Noé, ele falou, gente só tirando uma dúvida para quem está assistindo pela internet e não tem muita familiaridade com a Bíblia, não é Noel, é Noé tá, estamos falando de Noé da Bíblia, não é do Papai Noel do Natal não, então a Bíblia fala aqui que Deus falou com ele, faze uma arca, essa arca era gigante irmãos, ele mandou betumar por dentro e por fora, betume era uma espécie de uma liga, como um piche que nós temos para fazer asfalto, eles tinham uma liga antigamente que eles faziam para poder impermeabilizar, para que a água não entrasse, para que a vida fosse mantida, então ele mandou betumar por dentro e por fora para ter melhor uma segurança, então eles passaram naquela arca de madeira um betume por dentro e um por fora para que as águas que viriam e invadiriam toda a terra não entrasse naquela arca e preservasse, você vai ver lá no versículo 19, lá no finalzinho, diz assim, para conservares vivos contigo, isso quer dizer que aquele betume por dentro e por fora conservaria a vida dos animais e de Noé e toda a sua família, é interessante que ele dá metragens aqui, isso não tem muita importância, mas é sempre bom a gente falar sobre isso, a arca tinha mais ou menos 150 metros de comprimento, isso se a gente usar os côvados egípcios, se usarmos os côvados romanos, ela era um pouco menor, porém a gente está falando de uma época em que não existia o império romano, então pode ser que tenha sido usado côvados egípcios, que é 50 centímetros um côvado, um côvado lá dos romanos eram 45 centímetros, então ela tinha aproximadamente 150 metros de comprimento, era grande demais, ela cabia mais ou menos em toneladas, o que 500 vagões de trem pode suportar a arca de Noé conseguia levar, não era um negócio pequeno não, era maior que o Maracanã, 150 metros de comprimento, o campo do Maracanã deve ter em torno de 106 a 110 metros de comprimento, então mais ou menos o tamanho do estádio do Maracanã, tinha uma, uma, o, 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 ela tinha 150 de comprimento, ela tinha 25 de largura e tinha 15 metros de altura, o negócio era gigante, tudo isso para preservar a vida e colocou o nosso querido Noé e toda a sua família, vira para o seu vizinho e diz assim, todas as vezes que Deus quer se multiplicar de uma forma justa, livre do pecado, ele escolhe alguém para colocar na arca e preservar essa vida, vocês estão compreendendo? Então, aqui eu estou lendo, mas a minha base não é isso, é só para vocês entenderem que nosso tema hoje são as arcas de Deus, quando o mundo estava para morrer, Deus enviou um escape, o que? A ideia da arca, vira para o seu vizinho e diz assim, você já está entendendo? Ok, vá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, por favor, Gênesis no capítulo 1, versículo 1, versículo 26, melhor dizendo, aqui não foi a primeira arca que Deus usou, para multiplicar e para preservar a vida santa, a primeira arca que Deus usou, foi o primeiro ser humano, foi o primeiro homem, Adão, mas para que você entendesse, eu primeiro tinha que mostrar a você que a arca preservou a vida de Noé e você sabe que toda a terra, ela foi invadida por águas lá em Noé, há 200 civilizações antigas, confirmam o dilúvio, é confirmado geograficamente, geologicamente e historicamente que houve um dilúvio, há muitos anos atrás, as ilhas que existem hoje, acredita-se que antes da Pangeia, antes de tudo o que surgiu da separação dos continentes, ela ocorreu biblicamente depois do dilúvio, são coisas muito interessantes, porque antes do dilúvio a Bíblia não cita nenhuma ilha, após o dilúvio os próprios filhos de Noé dividiram para si as ilhas, são coisas que a ciência e a Bíblia vão traçando e a Bíblia sempre vai dando um norte melhor do que a ciência, que às vezes fica se corrigindo, a Bíblia não se corrige, ela só diz a verdade, é muito bom, vamos continuando então, vocês entenderam? Diga comigo, a arca serve para preservar a vida, Deus teve a ideia, colocou aquela família que era pura, colocou lá dentro e depois ele diz, multiplique e enche essa terra aí Noé, eu quero que aquilo que você é, que eu te separei, eu quero que você se multiplique sobre a terra, vocês estão compreendendo ou não? Vamos agora para a primeira arca que é Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Deus teve uma ideia, fazer o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, a primeira arca é o homem, o homem é a primeira arca que Deus preserva e coloca a vida, Deus então formou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, versículo 27 vai dizer, mas versículo 26 ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, a palavra usa domínio, domínio se olharmos no latim dominus, quer dizer que o homem seja senhor sobre essa terra, ainda que essa terra venha tentar algo contra ele, quem domina essa terra é o homem, vocês estão compreendendo? Então Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, o homem foi criado lá no barro do pôr da terra, betumado por dentro e por fora, para carregar a vida de Deus no seu interior, para que a morte não tivesse direito sobre ele, vocês estão compreendendo ou não? Então a Bíblia fala no versículo 27, que criou pois Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher, vamos estudar um pouco de como foi feito esse homem, a palavra imagem no hebraico, façamos o homem a nossa imagem, pega a palavra imagem, ela vem do hebraico, selen ou tselen, essa palavra para façamos o homem a nossa imagem, é a mesma palavra para ilusão, é a mesma palavra para escultura ou imagem esculpida, olha que coisa interessante, Deus fez o homem como um reflexo, quantos sabem que quando você se olha no espelho, quem aqui já se olhou no espelho hoje? Quando você se olhou no espelho hoje, ontem ou semana passada, ou se é que você olha no espelho, quem estava lá no espelho? Não, você nunca esteve no espelho, é uma ilusão, peguei você, pregador gosta de pegadinha, aquilo é uma ilusão, é uma coisa muito interessante, você acha que é você que está ali dentro, quando você na verdade está aqui fora, porque você não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo, é só um reflexo, é uma ilusão, a palavra de selen, façamos o homem a nossa imagem, é uma ilusão para o mundo, o mundo nos olha, olha o homem Adão, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, do mar, as árvores dos céus, isso quer dizer, o mundo vai olhar para o homem, e vai vê-lo como Deus, mas é uma ilusão, Deus está no céu, é só o reflexo, ah, ninguém entendeu, se fosse você, ah meu Deus do céu, os amigos meus pentecostais, eles não contariam dessa maneira, eles contariam, e Deus falou, olha para ele, ah, aí ó, está vendo que a reação é diferente? Deus fez com que o homem fosse feito a sua imagem, como assim? Deus fez o homem um espírito, assim como Deus é espírito, Deus o fez espírito, dentro de uma arca, que é o corpo humano, e dentro desse espírito, está toda a vida que é de Deus, e quando o mundo olha para o homem, ele vê Deus refletido em quem o homem é, essa é a ideia de Deus, então, nós fomos criados para governo nessa terra, mas para isso, Deus nos betumou por dentro e por fora, e isso que ele colocou dentro de nós, a Bíblia chama em Gênesis 6, 3, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus faz com que essa ilusão, esse reflexo, essa imagem esculpida, esteja dentro de nós, certa vez, Paulo chegou no Areópago, ou como diz lá onde eu nasci, no Aeropago, e quando ele estava lá na Grécia, diz que vários, vários altares estavam para os deuses de lá, Paulo muito inteligente, muito entendido das coisas, Paulo falou dessa maneira, vejo que vocês tem muitos ídolos, adoram muitos ídolos, é muito interessante, e a Bíblia diz que tinha um altar, há uma história linda desse altar, que ele tinha um nome em grego, chamado Agnostos Theos, ao Deus desconhecido, ele não tinha nenhuma escultura, ele não tinha nenhuma imagem esculpida, e Paulo diz, pois bem, esse aqui, que vocês já tem, é o Deus a quem eu sirvo, de um só homem, Adão, ele fez toda a raça humana, ele não habita em templos feitos por mão, como se pelo homem, ou do homem, ele precisasse, leia depois Atos 16 e 17, que você vai entender sobre isso, aqui nós vemos, que Paulo está dizendo, que o homem é a casa, para a escultura de Deus, por isso que nós não temos imagens esculpidas, porque a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, e a palavra imagem no original, quer dizer, uma escultura, Deus não precisa estar diante de nós, esculpido em uma imagem, porque Ele quer estar esculpido dentro de você, nós já temos uma imagem esculpida de Deus, dentro dos nossos corações, somos a casa, a arca do Senhor, a sua escultura, a sua imagem, habita em nós, que coisa maravilhosa, alguém pode dizer amém? diga, eu carrego em mim, a escultura, de quem Deus é, é forte o Brasil, é forte o Brasil, então, nós vamos agora pegar alguns textos, para entendermos melhor, nós refletimos quem Deus é, por isso a autoridade que nós temos, Deus mandou que a gente governasse a terra, colocasse as mãos sobre os enfermos, isso quer dizer, essa terra, está sujeita a cada um de nós, porque nós somos a autoridade nesse lugar, e o interessante aqui, é que a gente vai pegar alguns textos, e eu vou colocar para você, olha Gênesis 2, 7, a Bíblia diz, então formou o Senhor Deus do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, o Nashamá, e diz que Ele soprou o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, Deus soprou da sua própria vida, do seu próprio espírito, lá no Novo Testamento, nós temos, oi, a própria vida de Deus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, isso quer dizer, o Espírito de Deus, veio habitar em Adão, como? prove isso no Antigo Testamento, eu quero que vocês, só anotem por favor, Jó 32, versículo 8, há porém o Espírito, um Ruá, no homem, e o sopro, o Nashamá, do Todo Poderoso, o faz entendido, isso quer dizer, que o Ruá e a Kadosh, o Espírito de Deus, é quem dá a vida, e faz o homem, ser entendido, vocês estão compreendendo? Jó continua dizendo, no capítulo 33, versículo 4, olha o que ele diz, o Espírito, o Ruá de Deus, me fez, o seu sopro, o seu Nashamá, do Todo Poderoso, me dá a vida, o homem vive, por causa do Espírito de Deus, dentro dele, essa é a ideia do homem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tudo o que Deus tinha, para manifestar aqui na terra, tudo o que Deus é, diga Deus é justo, diga Deus é santo, diga Deus é poderoso, o homem foi feito, justo, santo e poderoso, ele era um reflexo, de tudo o que Deus é no céu, nós éramos aqui na terra, por isso que Jesus fez uma oração, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu, vocês estão compreendendo isso? E Jó está dizendo para nós aqui, confirmando, que é o sopro do Todo Poderoso, que nos faz sábio, é o sopro do Todo Poderoso, o Espírito de Deus, que nos dá, a, vida, então Deus, queria se propagar, e ele disse, multiplicai-vos, e enchei-vos, a terra, Deus guardou num homem, chamado Adão, a sua presença, a sua vida, e ele queria que ele multiplicasse, mas você sabe a história, o homem pecou, o homem caiu, mas Deus, quando fez a Arca de Noé, lembra da Arca de Noé, que falamos no início, você sabe como é que foi o modelo de barco, que foi feito? Estilo barcaça, você sabe o que é uma barcaça? Barcaça, é um estilo de barco, um estilo de navio, que ele não consegue, ele não consegue virar, se ele virar, por exemplo, vem um vendaval, uma chuva, uma onda muito grande, ele vira, a maneira que ele é projetado, a aerodinâmica, a maneira que ele é projetado, ele vira, e ele, já viu o João Bobo, derruba e ele volta? A Arca de Noé, foi criada, para que se qualquer catástrofe viesse, que viria uma grande chuva, e também, as águas do mar, invadiriam a terra, tudo o que fizesse, se ela virasse, ela desvirava, eu lembrei isso, de um hino antigo, um corinho de fogo, que eu acho que os irmãos devem conhecer, que dizia, desemborca o vaso de Jesus, enche de azia, hoje é dia do Espírito Santo, tem que cantar corinho de fogo, irmão, na minha ideia, naquilo que eu vejo da Bíblia, Deus fez a Arca de Noé, para preservar a vida, e ainda que ela viesse, aparecer que estava morrendo, virando, ela foi projetada, para que toda vez que ela emborcasse, ela desemborcasse, Deus criou o homem Adão, e mesmo que Adão pecou, mesmo que Adão cometeu um pecado, mesmo que Adão virou, Deus fez o homem, num projeto muito bom, da maneira que ele betumou, por dentro e por fora, ainda que o homem virasse, ainda que o homem caísse, ele tinha algo que o faria, ser atraído de volta, para desvirar, e voltar aquilo que ele sempre foi, desde o início, por isso que tem pessoas que dizem, ah, não tem mais chance, não tem mais, ah, esperança sim, Deus, se você emborcou, meu irmão, ele desemborca o vaso, e ainda enche de azeite, aleluia, não importa o que aconteceu, Deus projetou você, para você desemborcar, para você estar da maneira correta, para que você seja cheio, não da água que vai te corromper, mas da água e do Espírito Santo de Deus, então quando nós vemos, que o homem foi criado, a imagem de Deus, e a Bíblia diz, que o homem perdeu, toda a sua santidade, por causa do pecado, mas Deus tinha um plano, o homem se tornou uma arca, e preservaria a vida, através desse homem, Deus traria de volta, e ele profetiza que, o fruto da mulher desse homem, traria de volta, tudo o que o homem perdeu, eu quero dizer para você, isso já aconteceu, Jesus trouxe de volta, toda a autoridade, foi nos dada, diante de qualquer situação, você já tem ela, sobre as suas mãos, você é uma autoridade, vocês estão compreendendo ou não? Ok, diga comigo, a primeira arca, foi o homem, eu dei aquela sobre Noé, só para vocês entenderem, mas a primeira arca, foi o homem, tudo bem? Aí vem Noé, para nos dar uma ideia, para a gente saber, como Deus nos redimia, nos redimiria, é isso mesmo? É essa palavra, se você for ver, na arca de Noé, ela foi betumada, por dentro e por fora, isso tem muito a ver, com o que a gente vai falar, ela tem metragem, ela tem tamanho, isso também tem muito a ver, e ela é separada, em três compartimentos, o homem é separado, em três compartimentos, diga, eu sou um espírito, possuo uma alma, e habito num corpo, então, os três compartimentos, da arca, significa, que você é um espírito, possui uma alma, e habita num corpo, então, Deus usou a arca, para mostrar, que um dia, enviaria, um justo, que seria a arca, para nos salvar, de toda a tempestade, de todo o mal, mas é daqui a pouco, vamos para a terceira arca, eu quero que vocês abram, o êxodo 25, 10, Deus então, deu a arca, da aliança, se você for pegar, de lambuja, estuda sobre Moisés, quem salvou Moisés, foi uma arquinha, uma arca pequenininha, não é? lá no rio Nilo, mas isso aí, faz parte de outra coisa, vamos agora, para êxodo, 25, 10, a bíblia diz então, que Deus falou agora, com Moisés, quando deu a lei, não é? nós vimos aqui, Adão, a criação perfeita de Deus, nós vimos o que aconteceu, como Deus, renovaria a terra, através de uma arca, e agora nós vamos ver, a ideia da arca, da aliança, meu Deus do céu, a arca da aliança, é uma das coisas mais lindas do mundo, a arca da aliança, significaria, que Deus estaria no meio do seu povo, para preservar a vida deles, olha que coisa tão interessante, versículo 10, do capítulo 25 de Êxodo, também farão, uma arca de madeira, de acássia, de dois côvados, e no meio, e meio será o seu, de dois côvados e meio, e será o seu comprimento, isso dá mais ou menos, um metro e vinte e cinco, ou menos, de comprimento, de um côvado e meio, a largura, setenta e cinco centímetros, ou sessenta e cinco, de um côvado e meio, de altura, então ela tinha um e vinte e cinco, por setenta e cinco, por setenta e cinco, mais ou menos isso, de ouro puro, a cobrirás, por dentro, e por fora, a cobrirás e farás sobre elas, uma bordadura de ouro ao redor, a Bíblia fala sobre, a implantação do tabernáculo, e nesse tabernáculo, Deus veio habitar no meio do povo, como Ele veio habitar no meio do povo? Através de uma arca, porque o povo sem Deus, pereceria no meio do deserto, então Deus teve uma ideia, eu vou fazer uma pequena arca, eu vou estar no meio do meu povo, através dessa arca, mas para estar através dessa arca, e preservar a vida, nós temos que betumá-la, por dentro e por fora, porém como Deus é santo, Ele precisa que o betume, essa liga não seja mais, aquela que nós vemos na arca de Noé, mas que agora seja ouro puro, então a arca era da madeira da acássia, e daí eles colocaram ouro puro dentro, para que o Espírito Santo habitasse dentro, e Deus vivesse no meio do seu povo, e colocaram ouro puro, por fora da madeira da acássia, para que Deus pudesse vir sobre a arca, porque onde Deus chega, tem que estar puro e santificado, por isso que é betumado, para que preserve a vida, porque sem a pureza, todos nós morremos, alguém está compreendendo? então Deus teve uma ideia, vou fazer uma arca, e vou estar no meio do meu povo, quando a arca estava no meio do povo, não tinha uma guerra que não era vencida, quem se levantasse contra Israel, a arca estando no meio do povo, todos perdiam, porque Deus estava no meio deles, e preservava a sua vida, quando Deus vinha sobre a arca, eles tinham mais tempo de vida, porque Deus aceitava os sacrifícios, através do propiciatório, então Deus teve essa ideia, de fazer essa arca, Êxodo 25, versículo 8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, isso quer dizer, o tabernáculo, a arca, era Deus habitando no meio do seu povo, mesmo que Deus saiu, do homem, quando o homem pecou, Deus fez uma maneira de voltar, para preservar a vida de cada um de nós, o homem foi feito a imagem de Deus, possui a vida de Deus, mas quando pecou, Deus se ausentou desse homem, mas aí Deus disse o que? Vou voltar por uma outra maneira, então Ele fez a arca, da aliança, para um dia, fazer dessa arca perfeita, a sua vida, e a minha vida, continuando, então Deus estaria no nosso meio, através do tabernáculo, da arca da aliança, Êxodo 29, 46, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu sou o Senhor, seu Deus, a ideia da arca, é preservar a vida, com a presença de Deus, o que foi que nós entendemos? Deus criou a primeira arca, o homem, para se multiplicar aqui na terra, depois que o homem pecou, Deus teve uma ideia, de fazer uma arca, para salvar, os justos, depois Deus tem uma ideia, de voltar para a terra, e como o homem ainda é impuro, não está betumado mais por dentro, Deus então, faz uma arca, de madeira de acássia, a arca, da aliança, e ele veio dentro dela, e em momentos, ele vinha sobre ela, vocês estão compreendendo? Próximo passo, eu quero que vocês abram, João capítulo 1, versículo 14, tudo isso, referia-se, ao que Jesus, a arca de Deus, viria fazer aqui na terra, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo, a palavra, aquele que é Deus, porque no princípio, ele era a palavra, a palavra estava com Deus, mas a palavra, é o próprio Deus, o verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, verdade, e vimos sua glória, glória, do unigênito, do pai, meu Deus do céu, vocês estão compreendendo ou não? A primeira arca, foi Adão, aí Deus, quando o homem, perdeu a arca, e Deus enviou a arca de Noé, para mostrar, olha, é assim que eu vou salvar vocês, através de uma arca, aí Deus mostrou, que viria habitar no meio do povo de novo, através da arca da aliança, no meio, do seu povo, e agora, Deus vem habitar em nosso meio, através de seu filho, Jesus, a sua arca, da nossa aliança, então ele veio, em um homem, ele veio através de um homem, chamado Jesus de Nazaré, um homem comum e simples, de aproximadamente, um metro e oitenta, tem que dar as medidas da arca, aproximadamente, oitenta quilos, com um pé aproximado, entre quarenta e quarenta e um, considerado um homem perfeito, nem gordo, nem magro, nem baixo, nem alto, essas eram as medidas, que acredita que Jesus tinha, a arca, que Deus usou, para preservar, a vida de cada um, que está aqui, nesse lugar, vocês estão compreendendo? A Bíblia fala, em Mateus 18, versículo 20, porque, onde estiverem, dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles, tem alguém reunido aqui, em nome do Senhor? Ele estava dizendo, eu sou como a arca, do tabernáculo, eu estarei no meio, de vocês, Jesus está aqui irmão, como dizem os pentecostais, o varão de branco, chegou, aleluia, aleluia, e o que eu acho interessante, é que quando diz assim, o verbo se fez carne, você sabe como quer dizer isso, em grego? A gente não sabe, porque a gente fala carioquês, minha filha agora, gente, minha filha é três anos e meio, ela já veio aqui, a minha filha, só fala carioquês, ela não sabe falar nada, de pernambuquês, ela chega para mim agora, e faz assim, para dormir, ela faz, pai, foi um carinho nas costas, ela chegou para mim, e fez, pai, um garoto, na escola, não estou reconhecendo, mas aqui em grego, o verbo se fez, carne, João 14, sabe o que significa no grego? que é Dinomai e Sarx, sabe o que significa? Pastor, vocês aqui que são pastores aqui, vocês sabem o que significa? Ele, né? Pronto, pastor André Nunes, teólogo de mão cheia, vai nos explicar, gente, se alguém fizer isso comigo, eu fico vermelho na hora, eu até saio, de vergonha, viu? mas eu, como eu estou com o microfone, eu faço isso aí, uma vez, a Jéssica estava dando um exemplo, de coisas que a gente faz, por impulsão, Aí deu o exemplo, de uma vez, que eu usei o cabelo grande, e falando que era feio, irmão, e era feio mesmo, eu acho que foi uma, foi uma cigana, que leu minha mão, e disse que aquele negócio, dava certo, e no culto, onde a gente estava pregando, quando você falava, uma palavra bonita, o povo me dava uma oferta, aí na hora que ela falou, que o cabelo era feio, começou a esculhambar, com o meu cabelo, na época, eu levantei, dei uma oferta, e saí encarando assim, para mostrar que não tinha ressentimento, mas deixa eu explicar para vocês, aqui, quando diz o verbo, se fez carne, quando Jesus nasceu, a palavra quer dizer, literalmente, Ele tabernaculou, no grego é tabernaculou, se fez, tabernáculo, olha que coisa tão linda, Adão a primeira arca, para andar no meio do jardim, na presença de Deus, no lugar onde era o caminho, a verdade, e a vida, agora nós temos, a arca que nos mostra, como Deus nos libertaria, nos colocando, no lugar, para longe de todo o perigo, nós vemos a arca da aliança, que era dividida em três pavimentos, a arca da aliança, estava lá dentro, mas nós tínhamos o tabernáculo, em três pavimentos, assim como a arca, que tinha a presença de Adão aé, a arca da aliança, estava no meio do tabernáculo, onde tinha o átrio, o santo, e o santíssimo lugar, conhecido como, caminho, verdade, e vida, agora Jesus nasceu, como homem aqui na terra, e a Bíblia diz, que esse seu nascimento, Ele tabernaculou, Ele se fez, tabernáculo, porque Ele é a própria presença de Deus, a própria arca de Deus, e quando falaram, mostra-nos o Pai, Ele falou, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, Ele falou, eu sou a presença do Deus vivente, eu sou o tabernáculo, a arca, que carrega a presença, vocês estão compreendendo ou não? Ixi, é forte demais Jesus, aleluia, diga, Jesus é, Deus em carne, e Ele se fez homem, diga, Ele é um Espírito, possui uma alma, e habita num corpo, toda arca irmão, tem três pavimentos, desde Adão, Noé, arca da aliança, dentro do tabernáculo, três pavimentos, a Jesus, Ele tabernaculou, porquê que Jesus tabernaculou, se fez a arca? Para preservar, a vida de cada um, que estão aqui, e que estão em qualquer lugar do mundo, Cristo Jesus veio a essa terra, betumado por dentro, na pureza do Espírito Santo, e betumado por cima, porque o Espírito do Senhor, sua primeira pregação, pois o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me enviou a libertar os cativos, Jesus foi betumado, não só por dentro, a vida de Deus, mas como por fora, o poder de Deus, pureza, ouro por dentro, ouro por fora, vocês estão compreendendo? a arca estava no nosso meio, a Bíblia fala, que Ele é, a raiz de Davi, o tronco de Gessé, quantos lembram de que era feito, a arca? vira para o teu vizinho assim, e diz assim, é madeira de acássia, diga, a arca, precisava ser, da acássia, diga, diga para ele assim, é uma madeira muito difícil, mas, diga, diga, ela foi betumada por dentro e por fora, vocês compreenderam? então, a Bíblia diz que Jesus, é o tronco de Gessé, aí nós pensamos assim, eita, poderia ser a madeira da acássia, ele não é arca? quantos lembram quando Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, se encontrou com Deus, a sarça, ardia, e não se consumia, vocês lembram disso? Moisés viu aquele arbustro, pegando fogo, quando ele viu pegando fogo, sobre o arbusto, quando ele viu pegando fogo, ele diz, eu vou olhar, olha, coisa tremenda, maravilhosa, aí a voz falou o quê? Moisés, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde pisas é terra, porque o lugar do tabernáculo, da presença de Deus, é terra santa, quem és tu Senhor? Eu sou o Deus dos teus pais, ei, já imaginou, meu Deus, você escuta, você escuta a Bíblia, na voz de Cid Moreira, essa roupinha todinha, imagina Deus falando assim, e falando assim, Maria, Maria, João, porque quando Deus fala, repete né, Moisés, Moisés, meu Deus do céu, acho que eu, tem irmão que levanta logo a asa, de Gabriel, mas é muito interessante, porque a Bíblia diz, que ele é do tronco, de Gessé, e quando nós olhamos, Exo do capítulo 3, a Bíblia diz, que a presença de Deus, ela não consumia, a sarça, porque a sarça irmão, vai estudar depois, é a madeira da acássia, aquela árvore, aquele arbusto, é o que dava, a arca, e para a arca ser purificada, ela tem que ter a presença, de Deus, por isso que Deus veio sobre aquela árvore, diante de Moisés, porque Deus veio purificar, a madeira que era difícil de ser controlada, com o seu fogo, quando Deus veio sobre a acássia, a sarça, ele purificou, aí disse, agora Moisés, usa e faz uma arca, que eu quero habitar lá dentro, em que senhor? aquilo que eu vi, purifiquei, e não se consumiu, vira para o teu vizinho, e diz assim, a acássia, é a sarça, a sarça, virou a arca, vocês estão compreendendo? muito bom, então Jesus veio, a carne humana é pecaminosa, o homem é dado ao pecado, mas aí o fogo do Espírito Santo, vem naquele homem judeu, de um metro e oitenta, vem naquele homem, que nasceu lá no meio daquela Palestina, naquele meio daquele calor, e o fogo do Espírito, refinou aquele corpo, e nós vimos sua glória, glória do unigênito do Pai, o tabernáculo do Deus vivo, no meio dos homens, Deus falando, Moisés, Moisés, Deus falando, Maria, Maria, Deus falando, através daquele que era a sua, arca, aquele que era como a acássia, a raiz, de Davi, o tronco, de Jessé, o rebento, a Bíblia diz, viria um renovo, de suas raízes, e veja o versículo 2, de Isaías 11, repousará sobre ele, sobre aquele que representa a sarça, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e de temor, do Senhor, diga, Jesus, é a sarça, que é a arca, que é o tabernáculo, que é Deus, aleluia, Gênesis 3,15 profetizou, da raiz, ele diz, porém, inimizade entre ti, e a serpente, entre ti e a mulher, e seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, a Bíblia diz, porém, inimizade entre ti, e a sua descendência, e no original, sua semente, Jesus é a semente, da árvore, a árvore da vida, a acássia de Deus, que o fogo não consome, aquilo que está debaixo, ele purifica, sei que é muita informação para você, mas no final, você vai dar glória a Deus, Lucas capítulo 1, versículo 42, Isabel, Isabel quando vê, Maria grávida de Jesus, ela diz, bendito é o fruto, a semente, que está no teu ventre, chama Jesus de árvore, coisa maravilhosa, Apocalipse 22, versículo 2, fala sobre Jesus, e diz que ele está no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, Jesus é chamado de, árvore da vida, quem conhece o hino do Cláudio Cláudio? Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, vocês lembram disso? essa música, essa, eu ouvi essa música, fui batizado no Espírito Santo, por causa dessa música, porque no final, era uma das poucas músicas que tinha, que o cabo dava um xeramaná, no finalzinho, é, rio que brota, alegria, vento, não sei o que lá, no meu coração, recebe a dor, Jesus, és digno de, ou, quem lembra disso aqui? eu numa igreja tradicional, botaram esse CD, quando eu ouvi aquilo ali, o negócio começou a pegar fogo, eu falei, ô Jesus, eu quero esse negócio, eu quero esse negócio, e quando eu ouvi sobre isso, meu irmão, eu fui num culto uma vez, eu ouvi aquele negócio lá, e o pessoal disse assim, não, irmão, é só orar que está dentro de você, eu levantei minha voz, você já sai, na rajada, diga, Jesus é a árvore da vida, aleluia, vocês entenderam, Adão, é feito, do barro do jardim, Deus coloca, sua presença nele, como arca, betumado por dentro e por fora, o homem perde, tudo com Deus, Deus renova através de Noé, com uma arca, por dentro e por fora, para preservar a vida, aí Deus envia, a arca da aliança, betumado por dentro e por fora, com a acássia, que ele tinha purificado, lá no deserto, quando apareceu para Moisés, a sarça, vocês estão compreendendo ou não? Aí agora vem Jesus, e Jesus é, o tabernáculo de Deus, é a árvore da vida, que estava no jardim, e é, a própria arca, do Deus vivo, não tem para onde correr irmão, é maravilhoso, é lindo, a Bíblia fala em Mateus capítulo 1, versículo 23, versículo 2 e 3, ele começa a dizer, versículo 22 e 23, ela dará a luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos seus pecados, ora, tudo isso aconteceu, a 21 a 23, ora, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse, o que fora dito, por intermédio do profeta, eis que a virgem, conceberá e dará a luz um filho, e lhe chamará de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco, ou Deus no meio do seu povo, a arca, eu estarei no meio do povo, por isso que eu quero um tabernáculo, Jesus é Deus, no meio dos homens, Jesus é Deus, na categoria de Deus, e de homem, a Bíblia fala em, Filipenses 2, dos 5 ao 10, que Jesus mesmo sendo Deus, ele fala, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo, em forma de Deus, não julgou, como usurpação, o ser igual a Deus, antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante, de homem, e reconhecido, em figura humana, ele é um homem, como você é, e como eu sou, a carne, da madeira, da acássia, difícil de dominar, mas a Bíblia diz, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, a morte, de cruz, pelo que também, Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome, que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos céus, os anjos, na terra os homens, e debaixo da terra os demônios, diga, Jesus é o Senhor, diga, Jesus é Deus, ele é a presença de Deus, ele é o tabernáculo de Deus, ele é a arca de Deus, diga, a arca, preserva a vida, diga, eu estou vivo, porque Jesus, veio, porque a arca, veio, e eu me encontrei com o Senhor, tinha um hino, que cantava João Alexandre, antigamente, que é um dos salmos, que dizia, dizia dessa maneira, eu encontrei teus altares Senhor, rei meu, e Deus meu, você lembra, com a amável versão, com a amável versão, como é? Pastor André Rangé, que canta melhor que eu, eu não sei cantar não, vamos lá, Senhor, como é agora, pôs um só dia ou não? A minha alma suspira, e desfalece, pelos teus átrios, pelos teus átrios, como é que diz agora, do pardal, o pardal encontrou, e o pardal encontrou casa, e a andorinha, a andorinha, ninho para si, e você irmão, foi que você se encontrou, diga, eu encontrei, em teus altares Senhor, rei meu, e Deus meu, diga, eu encontrei, eu encontrei, teus altares Senhor, rei meu, e Deus meu, no velho testamento, o salmo era, eu encontrei os teus altares, Paulo diz, nele nos movemos, existimos e vivemos, ele não habita em templo, feito por mãos, humanas, ele habita em templo, feito pela própria mão dele, isso quer dizer, a música e o salmo, agora seria assim, agora sou teu altar, Senhor rei meu, e Deus meu, porque a primeira Coríntios 3,16, fala que depois da morte de Cristo, e sua ressurreição, não sabeis, vós que sois o santuário, templo do Deus vivo, que habita em vós, como isso se deu, quando nós pecamos, o pecado tomou conta de tudo de nós, e o que foi que Deus fez? a morte de Cristo Jesus, a arca, quando ele veio aqui, morreu na cruz do Calvário, ele nos purificou, através do seu sangue, nos deu nova vida, isso quer dizer, ele betumou tudo por dentro, ele purificou o seu coração, ele tirou o coração de pedra, ele tirou o pecado, ele tirou a miséria, ele tirou toda a enfermidade do seu interior, ele betumou através do fogo do Espírito Santo, aleluia, ele te renovou por dentro, e ele agora, entrou em você, João capítulo 20, versículo 21, disse-lhe Jesus, pois outra vez, paz seja convosco, disse aos seus discípulos, depois da ressurreição, assim como o Pai me enviou, como arca, eu também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo, vocês foram purificados, vocês foram betumados, agora, vocês vão preservar essa terra, vós sois o sol da terra, e a luz desse mundo, agora estão todos purificados, betumados por dentro, agora, recebe o Espírito Santo de Deus, diga, eu nasci de novo, segundo Coríntios 5, 17, fala, e assim que se alguém nasceu de novo, está em Cristo, é nova criatura, irmão, foi limpo dentro de você, foi restaurado dentro de você, não há mais pecado, não há mais dolo, não há mais miséria, em você foi transformado, Aleluia, João capítulo 15, versículo 1, o que é que a Bíblia vai dizer lá? que Jesus é a árvore da vida, a videira, verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo o ramo, vira para o vizinho mais uma vez, e diz assim, vai falar com você, esse ramo aqui é, fala assim, esse ramo aqui é estu, todo o ramo estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, diga, você deu fruto, diga, você está limpo, Aleluia, para que produza mais fruto, ainda, diga, ele é a árvore da vida, diga, ele é a saça do deserto, diga, e eu estou enxertado nele, eu sou um ramo, a qual estou nele, diga, purificado pelo Espírito Santo, queimando pelo poder de Deus, vocês estão compreendendo? ou não? Por isso que ele fala, que as suas folhas, a folha da árvore da vida, é para curar as nações, a Bíblia diz, que nós somos os seus ramos, as folhas estão onde? No ramo, diga, eu sou o ramo, por isso que ele diz, e portanto, prego o Evangelho a toda criatura, imporou as mãos sobre os enfermos, coloca o ramo sobre o povo, e eles serão curados, porque eu sou a árvore da vida, e você é o ramo que cura, eu acho que depois dessa mensagem, você vai deixar os pastores mais tranquilos, quando você vê uma enfermidade, eu mesmo resolvo aqui, eu estou na árvore da vida, eu sou o ramo de Deus, curado agora, em nome de Jesus, aleluia, pronto, acabou, aí deixa o pastor dormir, eu quero ler algo importante para você, quero chamar no grupo de louvor aqui, alguém está compreendendo? Diga, eu sou a arca, vocês entenderam não? Veio a arca, Adão, ele perdeu a presença de Deus, Deus então começou a mudar, olha, eu vou enviar outra arca, que ela preserva a vida, então o que foi que ele enviou? A arca de Noé, e tirou o pecado do mundo, aí o povo se corrompeu de novo, ele mandou a arca, da aliança, e disse, agora eu vou andar no meio de vocês, vocês não vão ter mais derrotas, aquilo representava Jesus, Jesus veio, morreu por nós, nos deu a vida eterna, e nos fez a sua, arca, porque Jesus agora habita no seu coração, então você agora, é o templo, é a arca, do Senhor, e você sabia que você é um espírito, possui uma alma, e habita num corpo? Você tem três compartimentos, estão compreendendo ou não? Diga, por dentro eu fui betumado, purificado, o Espírito habita em mim, Diga, fui recriado, fui recriado, olha o que vai dizer agora, João capítulo, 16, versículo 7, João capítulo, 16, versículo 7, mas eu, vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus falando para os seus discípulos, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito da verdade, não virá para vós outros, se porém eu for, ele vem, Jesus ressuscitou, e Jesus falou, eu tenho que ir, e os discípulos, Jesus, não senhor, você já imaginou, você está com Jesus o dia todo, e Jesus dizer que vai embora, hein? Você ia cantar até a música do mundo, senta aqui, não tem tanta pressa, senta aqui, é verdade, nem sei como é o resto da música, mas eu lembro dessa parte, eles diziam, não vai não Jesus, oh Jesus, está tão bonzinho, está com o senhor aqui, aí Jesus falou, mas eu tenho que ir, não senhor, mas o que é isso, um pouco coxinho estou aqui, depois vou embora, não é porque eu vou embora, aí Jesus falou, vocês não estão me compreendendo, se eu não for, o Espírito não vem, mas se eu for, o Espírito vem, eles não entendiam, eles achavam, que estar com Jesus, estar com a arca, era melhor do que ser a arca, e Jesus estava dizendo, se eu não for, Deus estará no meio de vocês, mas se eu for, eis que estou convosco, a terra consuma, eu vou entrar em você, o que Jesus estava dizendo, era, se eu não for, Deus vai se resumir, a esse judeu, de um metro e oitenta, ele, de um pé quarenta e um, de oitenta quilos, Jesus, mas se eu for, eu voltarei, pelo meu Espírito, e eu não serei, só esse judeu, de um metro e oitenta, de pé quarenta e um, de oitenta quilos, eu serei quem você é, um metro e meio, um metro e sessenta, gordo e magro, eu virei, habitarei em você, ele está dizendo, eu não quero, só ser esse judeu, eu não quero, ser só esse homem, eu quero, ser como você é, porque um dia, eu vivi em Adão, e eu fui expulso, mas eu quero, voltar para casa, aleluia, e quando você, nasce de novo, Deus se faz carne, através do seu Espírito Santo, que purificou, você de todo, o seu pecado, como Deus é, onde está, o seu Deus, ele habita, dentro de você, e tem muita gente, vamos ver onde Deus está, e Jesus está dizendo, se eu for, eu voltarei, e habitarei em você, não é ao seu lado, é com você, então, nós tínhamos a arca, de Moisés, com cento e cinquenta metros, de Noé, a arca da aliança, com um metro e pouquinho, Jesus, um metro e oitenta, e hoje, como é a arca, a arca foi perdida, a arca da aliança, foi perdida, eles nunca vão encontrar, porque eles não sabem, procurar no lugar certo, é só bater na sua porta, quando bater na sua porta, vai ver que a arca, agora tem várias medidas, é meio gordinha, é meio alto, é meio baixo, é negro, é branco, é azul, é amarelo, você é a arca, do Deus vivente, você é onde, o Espírito de Deus, habita, eita, meu Deus do céu, João 16, versículo 13, eu estou quase terminando, é mais meia hora, quando a gente diz assim, quem está sendo edificado aqui? Quem é o altar do Senhor? Aleluia, o seu Espírito, é a escultura onde ele habita, capítulo 16, versículo 13 de João, quando, esse Espírito vier, ou quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, diga, ele me guia, a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas lhe dirá tudo o que estiver ouvido, e anunciará as coisas que hão, de vir, Romanos 8,14, todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, quem aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quem é filho de Deus? Diga, o Senhor habita em mim, diga, eu sou a arca do Senhor, a arca está em você, para que irmão? Preservar a vida, agora onde você toca, um rio floresce, por isso que ele falou, e depois todo mundo pregou o Evangelho, preserve a vida, não deixe com que eles morram, porque aquele que aceitar Jesus, passou da morte, para a vida, agora você é aquele, que restaura esse mundo, mas é muito interessante, porque ele diz assim, que vai nos guiar, e esses dias, eu tive uma experiência, muito interessante, e não vale ficar com inveja, mas foi uma experiência muito boa, a gente vai orar agora, o poder do Espírito Santo, vai vir sobre nós, mas eu vou contar uma história, não estou me gabando, é um testemunho, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nos guiará, irmão, conversa com um homem, sobre carro, e pergunta a ele, qual o desejo que ele tem, de pilotar um carro, de cada dez, você vai ouvir no mínimo nove, dizer Ferrari, o décimo vai falar, Lamborghini, para mulher que não entende sobre isso, é um negócio caro e bonito, é só, mulher, você sabe como é, sabe como, você passa na frente, daquela loja bem cara, e você vê uma coisa, e você diz, eu gostei dessa, quando você vai olhar, dá para comprar sua casa, pronto, a Ferrari, dá para comprar umas quinze casas, dependendo do modelo, e todo homem, quem não tem desejo, de andar na Ferrari, você vai para os Estados Unidos, é bem fácil de alugar, é baratinho para alugar, você aluga, eu sempre tive um desejo, de pilotar um carrão, aí dirigi um carro, um tempo desse, rapaz, de uma pessoa, eu disse, rapaz, estou podendo, cheguei com um carro, que era o valor de um apartamento, e o pessoal da igreja, que eu fui pregar, falei assim, rapaz, que é isso, eu falei, é emprestado, meu irmão, já fui logo dizendo, você acha que eu ia me gabar, e dizer, não é? a benção de Deus, não é irmão, tem gente que fica ocultando, para o cara achar que é dele, não é? Aí, eu já estava empolgado, porque eu tinha dirigido esse carrão, não é? Aí eu estava com uma pessoa, amiga do ministério, minha filha comprou uma Ferrari, eu falei, o quê? Mas ela já tem um Z4, uma X6, uma Ram, Ram é um carro também, ela comprou o quê? Uma Ferrari, eu pensei, deve ser aquela Ferrari, antiga, velha, você não sabe o modelo? Sei não, aí daqui a pouco, chega a pessoa e diz assim, ela chegou aí, quer dar uma volta com você, falei, em quê? Na Ferrari, eu falei, em quê? Aí eu fui olhar, uma F430, que tem só dois modelos dela no Brasil, e eu andei em um deles, é limitado, são feitos poucas, você não vê, você não vê promoção, vê sua Ferrari, 30% de desconto, não vê? Eu entrei no carro, eu falei, quantos cavalos? Ela falou, mais de, quase 500 cavalos aí, e eu fazendo, realizada, teve um carro desse, e eu, eu estou realizado, só de andar, e andamos, aí, quer ver o barulho do motor? Eu quero, aí a moça fazia, meu Deus do céu, andamos alguns quilômetros, que chegou lá na frente, quer dirigir? Não, não, você não quer dirigir? Eu pensei, meu Deus do céu, se dá para comprar, meu apartamento, minha casa, se vender os fios também, eu acho que não dá para, mas você não quer pilotar? Quero, porque o sonho do homem, é dirigir um carrão, quando eu desci assim, na frente da rua, todo mundo, quando olhou, eu estava mais ou menos, vestido assim, que eu ia pregar, depois eu preguei inspirado, no mesmo dia, na hora que eu fui chegando, que eu fui abrir na porta assim, os caras paravam, paravam o carro, e falavam assim, Ferrari, é, carro de mais de um milhão de reais, irmão, eu sentei, quando comecei a pilotar, aí ela falou assim, não fica acanhado não, acelera, eu falei, pode, pode, quando terminou, que chegou na casa lá, meu Deus do céu, meu Deus, que coisa maravilhosa, dirigir uma Ferrari, eu só queria dirigir Ferrari agora, aí quando eu peguei o Uber, para ir para casa, tinha um carro melhor, não irmão? você se acostuma com o que é bom, porque eu estou te dizendo isso irmão? porque a Bíblia diz, que quando ele viesse, ele iria nos guiar, nos dirigir, nós temos o sonho de dirigir um carro, que custa um milhão, dois milhões de reais, o sonho de Deus, é dirigir você, o sonho de Deus, é que você é a Lamborghini, é a Ferrari dele, você é a coisa mais especial, para ele, você é a coisa mais valiosa, que ele tem, vira para a Ferrari, que está do seu lado, diz assim, é com você mesmo, que eu estou falando, diga, Deus está dirigindo a sua vida, ele quer dirigir a sua vida, ele quer guiar a sua vida, diga para ele assim, você é o carro preferido dele, aleluia, meu Deus do céu, irmão, era vermelhinho irmão, vermelha, banco vermelho, a gente não pode pregar isso tudo, que eu estou pregando aqui, sem falar desse texto agora, abre em Atos capítulo 2, no versículo 1, porque nós falamos, que o Espírito Santo, nos betumou por dentro, e nos fez nova criatura, só que quando o homem foi feito, ele foi betumado por dentro, por fora, quando a arca da aliança veio, foi betumada por dentro, por fora, a arca de Noé, foi betumada por dentro, por fora, a arca de Jesus, foi betumada por dentro, por fora, por dentro, nova vida, por fora, poder, quem é da raiz, de Davi? então você é a sarça, a Bíblia fala então, o dia em que fomos betumados, pelo Espírito Santo, purificados por fora, para que viesse a presença do Senhor, e alguém fala, para que eu preciso falar em línguas, se o Espírito Santo já está dentro de mim? você já estudou sobre reinos? um dia eu estava lá na Noruega, em Oslo, na capital da Noruega, Oslo, e eu estava na frente do palácio, e eu fui num dia, e a bandeira da Noruega, do reino da Noruega, estava a meio mastro, e eu perguntei, será que morreu alguém? aí a pessoa disse assim, não, perguntei para mim mesmo, será que morreu alguém? mas eu não fiz a pergunta da pessoa, eu fiz no outro dia, no outro dia eu voltei, estou tirando a foto lá, 20 graus abaixo de zero, que é o olho, a bandeira está lá em cima, eu falei, se morreu, ressuscitou, o que foi que eu pensei? não, alguma coisa aconteceu, que a bandeira estava meio pau, agora está, porque quando está meio pau, a gente acha que aconteceu alguma coisa, aí eu perguntei a pessoa, por que que ontem a bandeira está na metade, e hoje está lá em cima? estava lá embaixo na verdade, e agora está lá em cima, não, quando está lá embaixo, significa que o rei não está em casa, quando ela é levantada até o ponto, está significando que o rei está no palácio, quer dizer então, quando ele sai, eles baixam, a bandeira é baixa, aí para avisar que o rei chegou, a bandeira é levantada, irmão, o rei já chegou aí, já está dentro de você, mas ele quer que o povo saiba, quando nós oramos em línguas estranhas, o poder do Espírito vem sobre nós, como a chama de fogo que estava sobre a sarça, isso quer dizer, o rei chegou em você, e agora mandou levantar a bandeirinha, eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou em casa, a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu quero que todos fiquem de pé nesse momento, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso, você já viu quando começa a ventar, e você deixa aquela fresta da janela aberta, encheu toda a casa, onde eles estavam assentados, percebeu que eles estavam sentados? não é? lá na frente o povo vai dizer o quê? esse povo está bêbado, imaginou que quando o Espírito Santo veio, eles não permaneceram sentados, porque ninguém é confundido com bêbado sentado, os 120 estavam sentados, mas quando o fogo do Espírito vem, não há como ficar sentado, porque começa a vir um negócio nas pernas, começa a vir um negócio nos braços, começa a vir alguma coisa, e você não tem como ficar parado, e eles começaram a dizer, estão bêbados, você não pode ficar bêbado e ficar sentado, alguma coisa eles estavam fazendo, porque bêbado dança por qualquer coisa, bêbado grita por qualquer coisa, bêbado ria e chora por qualquer coisa, você vai falar com o bêbado, você vai botar, de uma vez só, e quando o Espírito Santo veio, eles não estavam mais assentados, porque eles estavam como bêbados, eles falaram e fizeram alguma coisa, eles deram um sinal que o rei estava em casa, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceu distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, isso quer dizer, betumou por fora, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito lhe, concedia, eles começaram a falar em línguas, como é que eles começaram a falar em línguas? porque eles sentiram alguma coisa? não, porque eles começaram a falar em línguas, como é que eu oro em línguas? como é que eu sou batizado no Espírito Santo? o que é que eu tenho que fazer? quem foi betumado por dentro? se você abrir a boca, o betum vem por fora, você não precisa sentir, você não precisa ficar clamando, você não precisa fazer um jejum para orar em línguas, apesar que se você estiver em jejum, você fica muito mais espiritual, muito mais sensível, o que eu faço para orar em línguas? abre a boca, e ora em línguas, não vale falar língua, 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 não, uma vez a gente estava pregando, ora em língua mulher, língua, 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 não, como é que se dá isso? algo começa a acontecer sobre você, porque dentro já está, você começa a perceber que vem línguas como de fogo, línguas repartidas, você começa a ouvir dentro de você algo, que vem lá,